Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje então é pra mostrar o que chegou de novo na minha estante agora em fevereiro de 2018. Tem bastante coisa, mas vamos lá então. O que eu comprei? Eu comprei só dois livros esse mês. Comprei o Micrômegas, uma história filosófica do Voltaire. Foi publicado pela Autêntica já faz um tempo e eu fiquei bastante surpresa. Descobri que foi a Maria Valéria Rizende que traduziu, não sabia que ela traduziu, achei bem legal. Eu comprei esse livro exatamente agora, eu tenho vontade de ler ele faz um tempo, mas eu estou pensando em fazer um especial de ficção científica em maio. Não estou prometendo, estou pensando. E eu queria colocar ele nisso, se isso de fato for acontecer, por isso que eu já comprei ele aqui. É bem curtinho, então acho que vai ser possível. Comprei também o Reino da Fala do Tom Wolfe. Ele é um escritor que eu acompanhava bastante na época da faculdade de jornalismo e esse aqui é um mestre de livro-reportagem sobre a linguagem. Então foi lançado faz pouco tempo pela Roco e acho que vai ser bem legal também. Outros três livros que eu comprei, eu já comprei faz tempo, na realidade acho que foi em dezembro, inclusive, mas que só chegaram agora porque são três livros importados. Eu comprei o Woman Power da Mary Beard. Esse foi uma compra de impulso nessa onda, assim. Ele estava na época super bem vendendo, assim, bastante naquelas listas de mais vendidos e tal, e parecia legal, mas eu não sei nem muito sobre ela, nem muito sobre ele, enfim. A capa é bonita, não é, gente? A capa é bonita. Então tá. Comprei um livro sobre tradução que se chama Is there a fish in your ear? The Amazing Adventure of Translation. Então, é um peixe na sua orelha. A incrível aventura da tradução do David Bellos está aqui, porque está a carinha dele. Foi uma indicação do Rogério Betoni, que é um tradutor que eu gosto bastante, então estou bem empolgada para ler esse livro, mas eu não sei muito bem sobre a perspectiva do autor, sobre a tradução, nem nada assim. E comprei também esse livro aqui, que é uma biografia de uma escritora, ou seria a chamada Ida Pfeiffer, o título seria algo como uma vienense do período do Biramaya que conquistou o mundo, conquista o mundo, alguma coisa assim. Ela é uma escritora viajante, e eu acho que vocês talvez ouçam falar sobre ela aí no canal nos próximos tempos, porque eu estou começando a fazer um mestrado em estudos literários, e eu vou pesquisar a obra dela, então, enfim, eu vou começar a comer todos os livros dela, basicamente. O que mais? Eu recebi dois livros também do Cristiano, que acompanha aqui o canal já faz bastante tempo. Obrigada, Cristiano, gostei muito dos livros. Ele me mandou um livro que ele falou que foi uma das melhores leituras que ele fez no passado, que é o A Vida Invisível de Euridice Gusmão, da Marta Batalha. Esse aqui foi aquele livro que teve uma história curiosa, né, a minha escritora brasileira tentou publicar o livro aqui em várias editoras, não conseguiu, mas conseguiu publicar ele em tradução para o inglês, e depois que o livro chegou aqui, enfim, um caso atípico no mercado, mas estou bem curiosa com o livro. E ele me mandou também o Kindred, Laços de Senna, Otávia e Butler. É uma obra de ficção científica que eu sei que tem a ver com uma questão racial também, se eu não me engano, a personagem principal, que é a Dana, ela meio que viaja no tempo, ou alguma coisa assim, e ela entra em situações em que a questão racial é relevante, enfim. Não sei direito ainda, não li, né, mas parece bem, bem legal. E se o meu plano de fazer o mês da ficção científica der certo, ele aparece nisso. Gente, é uma intenção, tá? Vamos deixar isso bem claro. Bom, vamos lá então para os recebidos. Eu recebi vários livros muito legais da editora da UFPR. Também não quero começar a ler esses livros em breve, mas tem muita coisa boa no catálogo deles que eu não conhecia. Caso seja o seu caso também, eu recomendo dar uma olhadinha. Esses livros, essas editoras universitárias, de uma maneira em geral, às vezes é meio difícil de encontrar e tal, mas eles têm muitas coisas interessantes também. Então vamos lá. Talvez eu esteja mais empolgada para ler esse daqui, o Diário de Sandman, da Dina Yafozova. Eu acho que é isso. Está aqui a carinha dela. Esse livro foi escrito em dinamarquês e traduzido do dinamarquês, o que eu acho muito legal. A Dina, ela é uma jornalista e teve toda uma questão que ela teve que fugir, foi perseguida e coisas desse tipo. Essa aqui é uma coleção que fala sobre a questão de direitos humanos. E ela passou por um processo de tortura psicológica e consequente fuga do seu país natal. E foi confinada depois no país que a recebeu e tal. Então tem toda uma história aqui complexa que me interessa pela parte do jornalismo bastante. Parece bem pesado, mas bem bom também. É, o que mais? Eu tenho aqui o Testemunho da Poesia, seis conferências sobre as aflições de nosso século. Tradução do Marcelo Paiva de Souza. E eu não vou usar a falar o nome do cara que escreveu as conferências que tá aqui em cima. Cês lá, me lá, gente. Não vamos nem fingir, né? Então ele fez essas conferências na Universidade de Harvard entre 81 e 82. É sobre poesia e o fim do século XX, tá? Eu tenho que dar uma pesquisada, eu não sei não, mas eu acho que essas seis são as mesmas que deram origem aos seis passeios pelos bosques da ficção do Humberto Eco e os seis propostas para o próximo milênio do Calvino. Alguém sabe? Me avise aí, mas se eu não me engano, é a mesma. O que mais? O pessoal da UFPR ainda é Teorias e Políticas de Gênero na Contemporaneidade, de várias professoras aqui, Marlene Tamanini, Roseli Botilha e Sônia Fátima Schwendler. É um livro, então, que fala sobre protagonismos técnicos imitantes de pesquisadoras e pesquisadores no campo de estudo de gênero e teorias feministas. Parece bem legal. Também tem o Axel, do Villiers de Lee Adam, com tradução da Sandra Stropar. Eu também devo ter falado esse nome todo errado. Esse aqui, ó, eu vou ler aqui. É uma espécie de longo poema dramático em prosa que, por ter sido a última obra de seu autor, sumariza e dá a expressão definitiva de seu idealismo peculiar. Será fácil perceber que o super sonhador de Villiers é o tipo de todos os heróis do simbolismo, tanto dos nossos quanto dos seus dias. São heróis que prefeririam renunciar à vida comum, a lutar para abrir para si mesmos um lugar nela. Abandonam suas amantes, preferindo os sonhos. Parece bem legal também. Bom, esse daqui, eu assumo que eu não sei muito bem sobre o que eles tratam, mas chama Como se faz uma novela do Miguel de Unamuno, com tradução de Lucas Pizzim Lazarete. Gente, tá terrível essa última parte, né? Eu sei que esse livro aqui, pelo que eles me contaram, tem uma questão que é meio ficção, meio teoria, uma coisa assim, meio mista, assim, desse tipo de coisa que eu gosto, por isso que ele tá aqui. E tem ainda também um livro do Cummings, essa é a enorme, com tradução da Lucy Collin. Então, é um romance autobiográfico escrito em 1922 e relata as experiências do poeta como um prisioneiro durante a Primeira Guerra Mundial. Achei que parece bem interessante também. Então, tá aqui vários livros legais do pessoal do editor da UFPR. O que mais? O pessoal da... Deixa eu pegar aqui minha filha. O pessoal da Companhia das Letras me mandou dois livros. Um deles eu tinha pedido já, faz um tempo, inclusive, que era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. Histórias e contos de fadas assustadores da Ludmila Petrushkaia. É um livro de contos de uma escritora russa. Achei muito legal. A gente tá diversificando aí um pouco os russos, né? Esse aqui é um livro que eu também pretendo ler em breve. E eles mandaram também aquela água toda do João Anzanello Carrascoza. Fiquei bem feliz. Eu gosto muito do Carrascoza. E tem alguns livros dele aqui em casa. Vou ver se eu consigo ler eles todos e fazer um vídeo. Porque é um escritor que eu gosto bastante. O que mais? O pessoal da Intrínseca me mandou um livro que é o A Forma d'Água, né? Do filme do Guilherme Del Toro. Então, o livro é do Guilherme Del Toro com o Daniel Krauss. E é um romance. Um romance da história do filme. Que eu acho que eles escreveram juntos mais ou menos ao mesmo tempo que eles estavam fazendo o filme. Eu gostei do filme, gente. Eu sei que tem gente que tem vários problemas com ele. Eu achei legal. Eu gostei bastante. Até aqui. Não sei se eu vou ler tão em breve, mas eu achei legal. O pessoal da Tordesilhas me mandou O Mal de Lázaro, do Cristina Monteiro. Eu sei que é um romance que fala sobre o drama de um homem que procurou se fechar no mundo, mas que se viu forçado a confrontar vozes íntimas e dramas humanos. Não sei mais muito sobre ele, mas está aqui caso alguém já tenha lido o aviso que vocês acharam. O pessoal também da Arquipélago me mandou algumas coisas legais. Eles me mandaram esse aqui. 21 Ideias do Fronteiras do Pensamento para Compreender o Mundo Atual. Eu gosto muito da série de livros que eles estão fazendo sobre o Fronteiras do Pensamento. Fronteiras do Pensamento, quem não sabe, é um evento que acontece ao longo do ano que chama vários pesquisadores de áreas diferentes para dar conferências e tentar entender questões do mundo contemporâneo. E esse aqui, então, é um compilado de 21 Ideias para compreender o mundo. Então, tem vários autores legais. Tem o Alain de Botton, a Asni Saedtato, que é aquela jornalista que escreveu o Livreiro de Cabu. Tem o Cristo Ferri, a Camília Paglia, o Duque Ferri, o Manuel Cássio, enfim, o Baum, várias pessoas legais. Então, cada um tem um textinho sobre eles. Achei bem legal. Estou bem empolgada para ler esse. E eles me mandaram dois livros da Eliane e Brum. Eles me mandaram essa edição nova dos meus desacontecimentos. Esse aqui é um livro que eu já li. Se eu não me engano, tem vídeo para ele aqui no canal. Eu li na edição anterior, que era da Leia. E essa edição ficou muito bonita, muito bem cuidadinha. Caso alguém esteja procurando o livro, eu acho que essa aqui é uma edição bem legal. Esse aqui é um romance da Eliane e Brum sobre a questão das palavras, o relacionamento dela com a família, com a mãe e tudo mais. É bem interessante. E eles me mandaram também um daí de jornalismo da Eliane e Brum, que é o Olho da Puma, uma repórter em busca da literatura da vida real. E parece bem interessante. Tem dez reportagens, grandes reportagens dela, e os bastidores dessas reportagens. Parece bem, bem interessante. E a última coisa que eu tenho para mostrar para vocês, o pessoal da Panini me mandou um quadrinho da Miss Marvel, que é o Últimos Dias. Eu tenho bastante vontade de conhecer a Miss Marvel. Eu agora vou ter que encontrar os anteriores, se eu não me engano, esse é o quarto ou o quinto encadernado que tem com historinhas dela. Então, eu vou ter que procurar os outros antes de começar aqui. Mas é uma série que eu tenho bastante vontade de conhecer. Enfim, é isso, pessoal. Essas foram as muitas coisas legais que chegaram na minha estrente nesse último mês. Caso alguém já tenha lido alguma coisa, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais. Tchau, tchau.